Olá minha gente, bom dia! Mais um dia de procissão no Sírio de Nazaré. Começou a missa às 6 horas da manhã, acordamos às 4 e meia da manhã, 6 horas da manhã no ISSA. Gente, uma multidão já para encontrar com a Virgem de Nazaré, que está aqui atrás de mim. Olha isso! É muita gente, é mais de 2 milhões de pessoas na maior procissão de terra. É do mundo, né? Hoje, dia do Nasso Futuro, dia 8 de outubro, é dia do Nasso Futuro. E Dom Alberto Taveira fez uma palavra de que também essa procissão, ela é a favor da vida. Ela é contra tirar uma criança do vento de uma mãe. Todo mundo aqui na paz, mais de 2 milhões de pessoas em paz, na fé, na devoção à Virgem de Nazaré, à Nossa Senhora de Nazaré. Manifestação de pé. Manifestação linda. Bom Alberto, dá uma benção aqui para o povo, que está vendo essa procissão linda. Estou mostrando nas minhas redes sociais para o mundo todo. A maior procissão que eu já conheci, vai que vem na vida. Um grande abraço. Preciso muito, muito gosto da presença. Alegria. E Deus abençoe a todas as pessoas que eu acompanho nas redes sociais. Amém. Vamos estar juntos. Amém. Ele já quer me levar para o Rosário. Oh, glória a Deus. Eu irei com muito gosto. Glória a Deus. Dom Alberto, hoje é dia do nascituro. O senhor citou muito bem isso na homilia. Nossa igreja é contra eu tirar uma transa do vento de sua mãe. Para nós é uma bandeira que não pode ser mudada do vento nunca. Ainda que venham a existir leis permitidas, eu peço a todos vocês que comigo declarem que essas leis são ou serão imitadas. E duvide essa que permite algumas situações de aborto. Sim, sim. Por lei de mim. Sim. Então, muito obrigado, João Paulo. Exatamente. Essa festa é linda, maravilhosa, fé do povo paraense, porque ela se espalha para todo o Brasil e para todo o mundo. O amor a Deus, o amor a vida, o amor a família. Gente, é muita família aqui, ó. Muita família. A bênção fez todo, Dom Alberto. A bênção fez todo poderoso, pai, que indecis, que estão aqui lá.